Você e eu, eu e você Eu e você, você e eu Juntos! Você e eu, eu e você Eu e você, você e eu Juntos! Juntos! Sempre lá, galera! Vamos ver o dia amanhecer Enrolados! Nesse abraço louco Nunca mais você vai se esquecer Você e eu, eu e você Eu e você, você e eu Juntos! Você e eu, eu e você Eu e você, você e eu Eu, eu, eu e você Que está só previsto Este nosso encontro casual Nunca, eu nem sabia Que seria assim, sensacional? Que seria assim, sensacional?